Eu sou fisioterapeuta e sempre gostei da área da saúde, sempre sabia que eu ia para esse lado. E a fisioterapia entrou na minha vida porque eu sempre me interessei por essa área de estética. Quando eu fui na casa de uma tia minha que morava em Itapira, na época, ela foi a uma clínica de estética e pagou uma massagem para mim. E naquele momento eu recebi aquela massagem e vi que era fisioterapeuta, eu falei, nossa, é uma coisa muito legal e comecei a estudar sobre a fisioterapia. Nessa época, 19 anos de formada, a gente chega em alguns questionamentos de tipo assim, a minha vida vai ser só isso, eu vou ficar aqui, umas emagrecem, outras não, alguma celulite controla, outras não, uma mancha sai, outra não, uma rígula sai, outra não e eu morro. É isso só? E isso começou a me dar um vazio, eu queria algo além disso, não era só isso que eu queria. Não estava muito satisfeita em fazer só aquilo. E também tinha o financeiro, né? E quando essa pessoa descobriu, me ajudou a descobrir que eu tinha esse dom, que eu podia ajudar outras pessoas, eu me despertei para isso. Eu já tinha visto o Adailton atendendo na minha clínica e vi que realmente tem resultado. Ele esteve lá, ele atendeu todas as pessoas que ele atendeu, deu resultado. A minha vida, depois do bioalinhamento, ela se transformou. O meu emocional, o meu coração, a minha alma, o meu espírito e a minha forma de me apresentar para as pessoas também. E aí foi onde eu me abri, né? Para o universo, para receber coisas novas. E recebi esse presente que foi o bioalinhamento. E essa técnica dentro das cinco leis que a gente estuda, entende o nosso corpo. E com isso eu consegui mudar a minha percepção de vida, de pessoa. Tento ajudar os familiares também, enquanto os meus pacientes, é muito interessante. Porque mesmo que eles não passem, às vezes, pela técnica em si, só as percepções que eu passo para eles, nas nossas conversas do dia a dia, eles começam a mudar a visão de mundo deles. Hoje eu sou o que sou e não tenho problema nenhum com isso.